Se a sua rosa do deserto está apodrecendo, fique esperto porque você pode perdê-la. Aqui estão algumas dicas para você identificar o problema e resolvê-lo de um jeito simples e fácil. O principal fator que causa o apodrecimento das raízes da rosa do deserto é o excesso de água. Se você regar sua planta demais, a água pode ficar acumulada no vaso e as rosas vão apodrecer. Outro fator que pode causar o apodrecimento das rosas do deserto é o substrato com pouco dreno. O substrato deve ser capaz de drenar a água rapidamente para que as raízes não fiquem em contato com a água por muito tempo. Se você notar que a sua rosa do deserto está com as raízes moles e amareladas, é um sinal de que ela está apodrecendo. Neste caso, você deve agir rapidamente para salvar sua planta. O primeiro passo é remover a planta do vaso e lavar as raízes sob água corrente. Remova todas as raízes podres e pretas. Em seguida, aplique canela nas raízes restantes. A canela ajuda a cicatrizar as raízes e evitar que fungos e bactérias se espalhem. Depois de tratar as raízes, replante a rosa do deserto em um vaso com substrato novo e bem drenado. Durante o processo de cicatrização, não regue sua rosa do deserto muito. Deixe o solo secar completamente entre as regas. Após algumas semanas, sua rosa do deserto deve começar a se recuperar. Continue regando regularmente, dando-lhe bastante luz solar e sua planta ficará bonita novamente. Espero que essas dicas ajudem você a salvar sua rosa do deserto.